Mãe, eu queria te dizer fechamente que eu te amo e quero te agradecer por tudo. Se eu sou a pessoa que sou hoje, é por tua causa. Obrigada por tudo mesmo. Tu é uma mulher incrível, especial, que além de uma incrível mãe, tu é uma boa amiga, uma boa conselheira. Puxa minha orelha quando eu preciso, mas eu sei que é por amor, né? Então eu daria minha vida por ti. Estou pagando esse mico por ti, mas eu queria te dizer que eu te amo muito. Obrigada pela pessoa que tu é, obrigada por existir na minha vida, porque se não fosse você eu não estaria aqui, se não fosse Deus também não estaria aqui e tenho que agradecer a Deus também por você estar aqui. Então eu te amo, só tenho que te dizer que eu te amo, te amo, te amo e obrigada por tudo. Você é a melhor mãe do mundo, tá bom? Te amo. Ai, foi. Tchau. 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 Tchau.